Temos visto, ultimamente, através das mídias, os noticiários, vários casos envolvendo os abusos contra as mulheres, assédios sexuais. Diante disso, fomos procurados para nós posicionarmos a respeito de um caso de assédio sexual envolvendo um colega, nosso vereador. Que na última sexta-feira, juntamente com o vereador Gildo Fortes e a vereadora Eva Miller, pedimos a abertura de um processo disciplinar contra esse colega vereador, o qual foi indiciado por assédio sexual. Incluímos nesse ofício o inquérito policial. Antes que os colegas afirmem que estamos pessoalizando contra esse colega, afirmo que o próprio delegado que instaurou o inquérito afirmou que o colega usou da influência do cargo de vereador para arrumar um emprego para a vítima e, posteriormente, estava utilizando disso para tentar obter vantagens sexuais. Agora está nas mãos do nosso presidente da Câmara para formar uma comissão para apurar os fatos aqui denunciados e dar o direito de defesa ao acusado. Eu acho como isso aqui, eu fico assim apavorado, né? Ainda bem que tem um circo aqui em Santiago hoje, Circo Pantanal aí, dá para botar uns palhaços aí para fazer um show. Realmente fazem um show. Quando o vereador Gildo usa a tribuna falar do meio ambiente, ele foi secretário do meio ambiente. O que ele fez pelo meio ambiente? Me diz o que tu fez pelo meio ambiente, vereador Gildo. Não fez nada pelo meio ambiente. E a pessoa que está nos escutando hoje é fácil criticar. Mas quando estava lá como secretário do meio ambiente, nada fez pelo meio ambiente. Nem prêmio não ganhou. E vem falar em Pila Verde aqui, que ele não tem sustentabilidade. Um agrônomo, um cara que se formou para isso, ex-secretário do meio ambiente, vem falar em Pila Verde, que Pila Verde não tem sustentabilidade, Haroldo. Mas isso aí era jogar pé nas porcos. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. O pessoal usar a tribuna para atracar a administração, atracar o que está sendo feito. Uma das 30 melhores cidades do Brasil para se viver. E aí vem aí atacar, atacar as pessoas, atacar as famílias, denigrir a imagem do vereador, deniguiar a imagem da família. Aqui, meus senhores, está aqui, não está lá em casa. Certidão judicial criminal negativa. Data 4 de julho de 2022, vereador Gildo. Outra, alvarada e foda corrida. Data 4 de julho de 2022. Vocês não entendem, vereador Magdiel? O senhor deve estudar um pouquinho mais, um pouco do direito. Quando foi feito, é um delito. Que bom que o senhor falou que tem que investigar. Foi investigado, foi indiciado, chegou ao Ministério Público, chegou à Justiça, foi arquivado. Está aqui, ó. Então agora vem aí, ó, com indiciamento. Quantos indiciamentos tem? Pergunta para o delegado que citou ali. Tem que averiguar tudo isso. Está aqui, ó. Duas certidão negativa. Tudo é tranquilo. Minha consciência está tranquila. Por quê? Porque eu sou um homem que tem o caráter. Não sei vocês por aí. Eu não sei vocês por aí. Eu nunca peguei auxílio emergencial indevido. Eu nunca peguei. Nunca peguei. Eu nunca logrei ninguém com casa, deixando pequenininho, ao lento. Eu nunca fiz isso. Mas aí eu tenho áudio, tenho vídeo. E se é para nós entrarmos no Conselho de Dias, vamos entrar. Vamos entrar. Se o senhor viu o chapéu, usa. É, usa. Se o senhor viu o chapéu... Eu não vou conceder uma parte, vereador. O senhor é mal intencionado. Mas desculpa. Eu estou falando, o senhor me respeita. Respeitei o seu tempo, o senhor pode sentar. Vendedor Magdiel. É o meu direito que eu tenho. É o meu direito que eu tenho. Tá? E o senhor vem falar em verdade, liberador Magdiel. Usada em verdade. João 8, 32, o senhor fala nessa tribuna. Como Deus é maravilhoso. Reconhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. O senhor não conhece a verdade. O senhor desinforma a população. O senhor veio aqui, votou para o PPA. Contra a secretaria. Depois veio aqui. Ó, estamos construindo ginazão. Foi lá, fez videozinho. O ginásio estava tudo quebrado. Tudo isso e aquilo. E agora? Fez videozinho lá. Que estavam construindo ginazio. Que está fazendo. Não fez. O senhor não faz. O senhor é um demagogo. Usa desse fisiologismo político. Para fazer aqui, ó. Induzir as pessoas ao erro. Fazendo videozinho. De que é isso e daquilo. O que o senhor fez. Coloca na população. O senhor fez um ano e meio de trabalho na Câmara. O senhor não fez nada. A não ser denegrir o parlamento. A não ser denegrir a família. A não ser denegrir a família. E é isso que o senhor faz. É isso que o senhor faz, vereador. Magdiel Lamberti Bissaco. Eu tinha sua família muito querida. Meus amigos. Mas você sempre tem uma pessoa que sai fora do ar, né? E essa pessoa chama Magdiel Lamberti Bissaco. Família de fundamento. Família de respeito. Mas sempre tem a ovelha negra da família. Mas quem sabe agora. Arrubar um emprego ali no círculo, né? Fazer uma palhaçada aí. Falar em verdade, mentira. E falar em habitação, vereador, Gildo. Vocês dois. Está aqui o irmão do deputado Marcelo Brum. Vocês dois. Tem o vídeo gravado. Pessoal, população que está em casa. Tem o vídeo gravado. Uma emenda de um milhão de reais. Deputado Marcelo Brum. Por Magdiel e por Gildo. Aonde está o dinheiro? Não veio. Então ele está iludindo as pessoas. Mais uma vez não veio. O que foi feito? Eu quero que suba na tribuna aqui. O vereador Magdiel. Quanto de recurso tu trouxe para o município? O que tu fez de bom? A não ser criticar. Nunca. Desde que eu estou aqui. Nunca, meus senhores. Nunca. O vereador Magdiel subiu aqui dizendo assim. Olha, eu quero aqui. Agradecer o prefeito. Que fez isso, fez aquilo. Não. Ele critica, critica, critica. E nada faz. Tem um ditado. Até o vereador Fernando diz. Quem critica é aquele que não faz nada. E é isso que está sendo criticado. Ofendendo a moral das pessoas. Ofendendo a família. Isso faz parte. Eu não me admiro do vereador Gil. Porque conheço há tempo. Isso aí faz parte do caráter dele. Isso aí faz parte dele. E falar isso. E induzir pessoas ao erro. E falar isso. Falar mal de colega. E brigar com todo mundo. O vereador Gil não tem problema nenhum para mim. Ele não tem problema nenhum porque ele é acostumado. Fiquei quatro anos com eles. Quatro anos do mesmo tranco. Melhora uma coisa. Às vezes faz uma coisa. Abre o seu tempo, vereador. Abre o seu tempo. Dois minutos, a vereadora Cleus. Ok. É, fica, vou dizer, demagogia. Mas agora o vereador Maguidiel, da família que veio, vim aqui falar em verdade. E ainda citar a Bíblia. Todos os finais de discurso aqui. Ele disse, vou citar uma mensagem bíblica. Mas vai viver aquilo que tu fala, rapaz. Entendeu? Mas vai, como diz o gaúcho na igreja. Mas vai ter que converter. Mas vai ter que converter. Fica aqui mentindo. Induzindo o povo ao erro. Quantas vezes eu vi coisa errada da tua, da tua parte e nunca falei nada. Por quê? Porque eu prezo pelo diálogo. Eu prezo pela boa política. Eu trabalho desta forma. Eu trabalho pela comunidade. Eu faço pela comunidade. E a comunidade, ela vai saber diferenciar quem é quem. Quem faz o parlamento e aqui quem não faz o parlamento. Então, Maguidiel. Aqui, ó. Se você quiser, está aqui as duas certidão da data de hoje, viu? Eu não peguei desde 2017. Peguei a data de hoje. Pra vocês dar uma olhada aqui. Tá bom?